A espera de uma década finalmente terminou. Dragon Age The Veilward, o novo RPG da BioWare, finalmente está entre nós para dar continuidade à história do universo de Tedas e ao plano de solos para derrubar o véu. Mas será que o novo jogo conseguiu equilibrar expectativas criadas por 10 anos com um desejo por inovação? Eu sou a Duda Kuri e esse é o IGN Review. Falar de Dragon Age é entrar em um mundo de expectativas muito intensas, especialmente no que diz respeito ao que a franquia entrega em questão de história e mecânicas de combate há muito tempo. E depois de anos de expansão do universo em vários formatos, finalmente voltamos para os videogames, que foi justamente o que deu início à saga lá em 2009 com Dragon Age Origins. Mas nem tudo são flores. Foi justamente a traição de Solas e o seu plano ambicioso para derrubar o véu, que é basicamente a campanha principal do RPG que menos me impactou, apesar da grandiosidade narrativa prometida pela BioWare ao longo dos últimos meses. Tem partes da história que são um pouco decepcionantes, mas também tem outras que trazem a TikTok familiar de Dragon Age, que a gente que já conhece a franquia está um pouco mais acostumado. Mas eu vou explicar isso mais pra frente sem spoilers, prometo. Nessa nova jornada, estamos em 9h52 no calendário de Tedas, 10 anos depois dos eventos de Dragon Age Inquisition. Se você já conhece o universo da série, sabe que existe uma barreira entre o nosso mundo e o outro lado, que é a chamada de Vell. E é exatamente essa barreira que Solas quer destruir para supostamente restaurar o equilíbrio entre os espíritos e os humanos. E a gente fica sabendo também que ele está sim disposto a arriscar a vida de milhares de pessoas para conquistar esse objetivo final. E é então que entra o protagonista do jogo, chamado Rook. No controle dele, você, como jogador, é chamado por Varrick, que já conhecemos de outros festivais, para impedir que Solas concretize seu plano. É por meio desse encontro também que a gente conhece os demais companheiros que estarão com a gente ali durante o jogo e formarão a Guarda do Vell. Mas, antes de falar dos novos personagens e tudo mais, tenho que dizer que a Bioware me surpreendeu logo no começo da experiência. Mantiveram um criador de personagens que, mesmo um pouco mais variado, ainda deixa a Rook com o visual alinhado ao universo do jogo, o que foi algo que eu sempre gostei na franquia. Em tempos de personalização intensa, como em Baldur's Gate 3, é bom ver um pouco de coerência nesse sentido, mas é claro que algumas opções extras de adornos, como colares, brincos e afins seriam muito bem-vindas para todas as raças. Eu decidi encarar a aventura de um jeito um pouco mais sóbrio, justamente para evitar muitas comparações diretas com o jogo anterior, Dragon Age Inquisition. Afinal, os jogos têm muito tempo de lançamento entre eles e a indústria mudou muito, então era óbvio que veríamos algumas mudanças em jogabilidade e outros quesitos. Assim, não surpreende que a Bioware quis uma nova abordagem para continuar a saga, mas eu senti uma queda nos diálogos e na conexão com os companheiros também. Aquela profundidade emocional com os aliados, que a gente já conhece em Dragon Age, veio dessa vez como uma família forçada, digamos assim, e acabou ficando mais raso do que outros jogos. Cada companheiro vem de um território diferente, e cabe a nós, como jogadores, decidirmos aonde vamos focar nossos esforços. Esse empenho em ajudar um grupo ou território específico gera pontos de lealdade, o que facilita para que tenhamos mais suporte em momentos de lutas críticas. Isso faz parte do sistema de consequências do jogo, que não acontece somente pelas escolhas narrativas. É como se tudo o que você fez no mundo gerasse uma influência sobre o seu destino. Isso tudo faz parte do sistema de escolhas e consequências do jogo. Ao invés de tomar decisões diretas sobre o futuro dos aliados, é um nível de confiança que afeta o mundo e como eles vão reagir a você, o que dá um póker de realismo que lembra bastante, na verdade, Mass Effect 2. Ainda assim, para um jogo tão focado e narrativa, a campanha principal poderia ter mais força dentro do jogo. A exploração e as missões secundárias tornam a história mais interessante, e parece que o objetivo principal fica dependente dessa exploração para realmente brilhar de verdade. Na minha segunda tentativa, decidi focar nas regiões, e é aí que o jogo realmente consegue se destacar. O território é bem pensado, detalhado, com o NPC reagindo de forma muito profunda às nossas decisões. Ainda que o foco decepcione um pouco ao tirar o peso do plano de Solas, a vasta exploração ainda traz aquele sentimento nostálgico de se perder na narrativa e no mundo de Dragon Age. E eu sei que vocês querem saber sobre os romances, mas eu confesso que mesmo com várias opções, os personagens aqui também sofrem de profundidade rasa, o que atrapalha a narrativa como um todo, e também a motivação para ir mais fundo na relação com eles. Curiosamente, um dos pontos mais interessantes de Dragon Age de Velgort é o combate reformulado. A redução de 3 para 2 companheiros realmente parece que limitaria as estratégias de início, mas eu senti que isso é compensado por uma árvore de habilidades que permite que você tenha tanto skills ativas como passivas. Além, é claro, da combinação de poderes que variam conforme o seu estilo. Cada classe oferece 3 especializações que realmente mudam o estilo de luta. E no meu caso, eu escolhi jogar como Maga, com uma especialização chamada da Morte, preferindo habilidades em área e à distância. Foi bem interessante também o fato do Mago poder empunhar uma faca para ataques corpo a corpo, o que dá também uma opção para que Magos consigam jogar em um estilo mais puxado para a ação. Essa versatilidade nas lutas foi um dos pontos altos do jogo para mim, e com certeza eu vou voltar para testar novas combinações. Quanto aos monstros, eu senti que eles se encaixam bem na proposta visual do jogo, mas acabam sendo um pouco genéricos conforme você explora muito as regiões, e não tem tanta diversidade assim de estratégia para derrotá-los. Mas, por outro lado, os vilões principais acabam trazendo personalidades mais fortes e desafios únicos, o que acaba compensando pela falta de variedade nas práticas de combate, e tornando a vitória específica contra eles mais gratificante. Como eu já comentei, Dragon Age The Everglitch brilha mesmo quando o jogador tem tempo e se permite explorar para além da trama principal com os solos. As missões secundárias são, em sua maioria, simples, mas criativas e envolventes o suficiente para se tornarem mais interessantes do que o caminho principal. São atividades realmente integradas na narrativa, completando-a e trazendo contexto sobre as coisas que afetam o mundo de Tedas quando você não consegue ver. Essas tarefas secundárias também são essenciais para abrir novos pontos de viagem rápida, descobrir itens e aprender sobre os povos de Tedas. E, além de tudo isso, a exploração se paga com o reconhecimento de referências e easter eggs dos livros e outras mídias. Mesmo com alguns tropeços, essa variedade e riqueza exploratória garantem cerca de 60 horas de jogo, embora a experiência narrativa seja apenas mediana e termine de forma muito abrupta e insatisfatória. Dragon Age The Everglitch pode não ser o final perfeito após 10 anos de espera, mas entretém mesmo com seus altos e baixos. Ele condensa tudo o que pode sobre Tedas, trazendo novos e velhos rostos, um diferente estilo de jogabilidade e realmente se destaca quando nos deixa explorar além da missão principal. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E, claro, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência com o Dragon Age The Everglitch, como está o seu rookie, quais foram as suas escolhas, porque a gente quer saber tudo. E para saber mais sobre os jogos que você mais ama e os lançamentos mais quentes do ano, não se preocupe, você está aqui no lugar certo já. Fique ligado do Higiene Brasil para mais!